E aí, clãs! Seja bem-vindo ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react. Desta vez, mais uma do NHrap. Tipo Kakashi, Naruto, Style Trap. Produção do Sidney Scassato. Tava vendo eles comentando que... Não lembro nem onde eu vi, na real. Mas alguém falou que essa era a melhor música deles. Não sei. Vamos olhar. Hoje eu quero fazer um anúncio especial. A gente acabou de criar um grupo lá no Facebook. A gente tinha comentado nas lives que a gente ia fazer isso pra criar um grupo no Discord. A gente não consegue agora aprender a manejar tudo. Tem alguém que fique olhando. Então a gente preferiu criar no Facebook que o Rodolfo, que é nosso editor, consegue dar uma atenção maior. Certo? Exato. Então o nome é Grupo IPC. Tá aí na descrição o link pra vocês. Vai lá, entra no grupo e vão trocar uma ideia. Exatamente. É um grupo pra deixar um pouco mais próxima essa comunidade nossa. A gente vai avisar quando tiver live, um vídeo novo, conversar algumas coisas lá. Então vai lá fazer parte. Beleza? Exato. Agora, sem mais delongas, vamos ver. Vamos para o rio. Não esquece de seguir a gente no Instagram também, canal Intervalo Pro Café. Estamos quase com 2 mil seguidores. Enata Online em IPC, muito fácil de encontrar também. Bora. 1, 2, 3 e play. Olha aqui, alguém quer comprar um apartamento. É, 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 é. É, 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 é. Sabe que é o Cid no beat, né? É minha casa e novamente, é, é, é. Cabelo na régua, máscara na face, é. Repara no traje do ninjalo, hype, é. Levante essa bandana, olhar no olho do cacaxe. Eu copio sua habilidade, eu duplico a capaciê. Chidourinho dos pelas, que eu tô sem massageão. Camus, eu de tabela, beida no combateão. Criando Nambu, não ferra Shinobi sem piedade. Meu poder ocular é chave, não bota no jarinão. Máscara do clima, nessa neve eu faço jutsu. Sabe se o haikiru, gagache, deixa nulo sempre vocando. Meu time indica, eu vou rir por último. Eu faço o selo do tigro, mambo, já ligado por um. No meio da neve, oculto, eu trago um diálogo, tá cano. Shinobi bravo, tem, me deu filho, eu tô canino branco. Eu me tornei, ganhei, eu sei que eu continue me destacando. Nambu, eu era prodígio, meu charingão fobiando. Sensei, do time 7, lá de Konoha. Olha o guizu na minha mão, quero que pegar. Mas usa todo o seu poder e venha pra matar. Não vai tirar de mim, nem se o inferno congelar. Ataque que tá no ataque, vamos começar. Esse é o Zumaque, sente o baque quando duvidar. O Tia Freca, me imagina, vai tomar a paz. Saco, no Tio, nem devia me encarar. Não doi pro Zabu, nem pro Haku. Sinto que eu tô tendo um déjà vu. Não vai me ganhar porque eu tenho um mijutsu. E o ano de morte, rios, que louva em tu. Camus, eu desfalo, não vai ter mais katsu. Cê não pega esse enju, tá metade da metade do que eu faço e anambu. Toma gamoe, é o charingão do cacate. Quando abo o olho, levanta a bandana, você pica e joga e erra. Fica se perguntando como pode, no vídeo forte. O Sembai tá forte, hoje eu vou copiar. Cês são geninhos, fica se mordendo porque a gente chegou. Olha pra mim, baby, faz assim. Só aviso pra esses caras que eu não jogo biado. E no hataque, tirando de giro, como te fica tuida na... Eu vou dar uma pausa aqui, vou voltar. Ele tá usando bastante nessa música, essa voz um pouco mais cômica dele, como falsete ali, né? Não chega a ser um falsete, eu acho. Não é real, mas um pouco mais agudo. E ele tá usando a voz mais sem autotune, né? Ele tem uma voz que ele... Geralmente ele usa com autotune, mas... Robótico e tal? Não, não, não. Não tanto, né? É mais caricata, né? Ah, pode crer. E agora ele tá usando... Tem umas partes que ele canta mais limpo, né? Exatamente. Sempre ainda dando essa embolada na dicção, né? Mas claramente proposital, pra fazer esse canto um pouco mais melismático. Então, acho bacana. Aproveitar e parabenizar, que pegou um milhão de inscritos. Exato. Parabenizei lá no Instagram, mas parabenizo de novo. Parabéns, mano, você merece. Vamos continuar aqui. Parabéns, mano, você merece. Olha só meus pais. Esses caminhos Sim. Máscara é tão clima, nessa neve eu faço juts Sabe se o raikiru gaga te deixa no luz, sempre meu cano Meu time de cães eu vou rir por último Eu faço selo do tigre, eu mômojo, já bigabudo Cabelo na régua, máscara na face, ye Repara no traje do ninjalo, hype, ye Levanta essa bandana, olha no olho do cacaxe Eu copio sua habilidade, eu duplico a capace, ye Chidori nos pela que eu tô sem massageã Camus de tabela, beida no gobatian Criandambu não fecha de novo, sem piedade Meu pôr do ocular é charme, não pausar no charingão É isso aí mano Mano, muito louco Mãs, então foi um cara melhor, eu não acho que seja o melhor dele não Acho que, eu não lembro se é do Você comentou Você comentou algum deles aí Quem acompanha o canal vai lembrar Mais do que a gente, porque a gente gravava muito vídeo Então, não sei Achei o, aquele Hokage Do cabelo, lisão O Hashirama, achei muito louco Esses caras, o tubirama é da água, né Sim Não sei, a do tubirama também tinha ficado legal, não lembro Sim, tinha uns aspectos do beat bem interessantes lá Então, tipo, é muito legal essa também e tal É pelo meu gosto Não é melhor não A questão da rítmica da voz É sempre muito importante quando você tá falando de rap ou trap Porque a gente já falou isso em algum vídeo passado aí também Não tem como você abrir mão da rítmica Quando você vai trabalhar uma música dessa, certo? E ele sempre é preciso no trabalho dele nesse sentido Aqui ele usou coisas novas, pelo menos pra gente Que a gente nunca viu Uma voz um pouco mais Mais limpa Um pouco mais grave também Um pouco mais grave, verdade, verdade Áreas da música legais também O beat ajudando nessa crescente Sim, o beat tá bem interessante A mix e a master tá bem feita pra caramba Sim, como sempre A letra, ele tá fazendo umas letras bem legais também Completas, eu diria Então, eu sempre comento quando a gente fala esse tipo de música aqui Poder de síntese Que eu acho bacana você conseguir contar uma história grande assim Em pouco tempo É legal Escolher partes essenciais Então é isso Naquela época quando você tá na escola Que a sua professora fala Faz o resumo da página 792 Aí o cara vai lá e não consegue Aí ele pega um anime de 800 EP e resume em dois minutos Então, ó Você já parou com pensar nisso? Na hora que o povo fala pra você fazer resumo Foca no Rap Nerd Que aí você já consegue ter a estrutura pra fazer um resumo bom Então, é isso aí Com mais essa aula pra vocês É Bom, então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal Se inscreve no Instagram Siga o canal Para o Café Se rodou Fica nosso editor Faz um belo trabalho Um beijo Um abraço Falou 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 Tchau, tchau.